O que é a proposta nossa? Tem que estar incluído, tem que ter inclusão bancária para todo mundo, de fato, e não de forma precarizada como acontece hoje. Nós defendemos a ampliação do crédito, o Brasil está num momento que ele precisa de crédito, para que ele não entre em crise, para que ele continue crescendo. Então a gente está defendendo a ampliação do crédito. E tem que ter redução das taxas de juros, aqui se cobra as maiores taxas de juros do mundo, então que siga-se o padrão internacional. Essa é uma discussão que a gente faz. A regulamentação do sistema, o controle social do sistema financeiro, que a gente viu que vários países no mundo quase quebraram, e alguns estão quebrados, por conta do sistema financeiro. Então a gente não quer que aconteça isso aqui no Brasil. A gente quer ter, nós temos um banco sólido, um sistema financeiro sólido, e a gente quer que isso continue. Mas que a sociedade tenha segurança de que realmente o sistema financeiro, a situação que ele se encontra, enfim, que as políticas adotadas são as mais corretas. E que ele sirva, cumpra seu papel de desenvolvimento, de indutor, de financiador do desenvolvimento econômico, com inclusão social, que é isso que a gente defende para o nosso país. Para que se tenha emprego, para que se tenha salários melhores, para que se tenha crescimento, é fundamental que se tenha crédito. E com essa reivindicação aprovada aqui no Congresso, passa a incluir ela no plano de lutas da Central? Sim, aprovando aqui, todos os trabalhadores ligados à Central Única dos Trabalhadores, terão acesso à resolução. É importante todo mundo conhecer a realidade do sistema financeiro que a gente está defendendo. Por isso que a gente trouxe a proposta para cá.